Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o muito estou de volta com um vídeo comentado e dessa vez galera estou aqui no Oscura Lost Light Beleza galera? Continuando aqui mais uma gameplay desse jogo indie Oscura Vamos lá tentar passar de mais um mapa aqui com vocês, beleza? Jogo aqui bem puzzle, complicadinho as vezes O que isso aqui faz? Isso aqui vai andar Lembrando galera que... Ah, tinha que descer Lembrando que é a primeira vez que eu estou jogando, então eu não sei o que fazer no mapa Aqui tem que descer Ai, caraca, esqueci um ali Será que ele vai voltar? Vai Então vamos lá esperar ele voltar aqui para pegar Beleza, ixi Maria Volta logo, volta logo Aí, agora Eu consigo pegar tudo, beleza? Vamos Seguir em frente aqui Vamos tentar pegar o máximo dessas bolinhas aqui, ó Beleza? Vamos lá Ai, caí num... Não sei se era água, aquilo Ai, não, não, mutro Caraca Vamos lá Prestar atenção aqui e tentar passar O máximo Opa, um poder aqui, isso aqui eu já ganhei Que eu me lembro, eu já estou um tempinho sem jogar, né? Sem gravar esse jogo Esse poder, ele faz o que? Ah, ele sobe Olha esse bichinho aqui, é do mal, hein? O bicho vem mesmo, sem dói piedade ali, ó Eita, tinha dois É, o mapa é novo aqui, galera Então É complicado, hein? Porque tem que Ir descobrindo, certo? Olha, olha o cara ali Deixa eu virar Virou Ai, beleza Peguei ali os As bolinhas Agora vamos esperar esse cara Virar pra direita E ficar de costa, né? Beleza Olha o barulho deles Beleza, checkpoint Isso é bom Ai, morri Vamos lá Pegar tudo aqui As pecinhas Vai logo Isso Peguei Aqui, pra cima Não tem nada Vamos usar o poder Opa Tem esse bicho Eita, porra Eita Eu pensei que ele ia pulando assim De boa Mas não O bicho Deu um pulão em mim Safado o bicho Olha só Até lá em cima O bicho pula em mim, velho Ah, velho Cara, já morri Uns Dez vezes, eu acho Complicado, hein? Pensei que é fácil assim Mas não é não, hein? Vamos lá Vem, bichinho Ah, não Eu ia conseguir, velho Vacilei ali, hein? Agora vamos lá De novo, bichinho Ai, vem Vai Ai, outro Caralho Finalmente, hein? Passei do bichinho ali Eita Não Ai Vamos pegar a peça ali Rápido Pula Pega Pula Ai Beleza Ah, não Ai, quase morri, galera Vamos lá Vamos lá Tá cabuloso aqui a parada Eita Tá vindo a peça Ai 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 Beleza, consegui Caralho Vem outra Vai me pegar aqui Vai, 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 vai Pula, pula Vai, corre Mútero Beleza Checkpoint Ai Pelo menos peguei, né A peça ali Vamos pular aqui Pula aqui Cuidado Pega aqui a peça E checkpoint Vai ter alguma coisa Aqui Eita, poxa Ah Que que é isso? Como eu vou passar disso? Aê Tem que ser rápido Checkpoint Novamente Eita, po Olha só aqui 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 não pega eu, não Vamos pegar a coisinha ali E corre Mútero Beleza Vai Aqui Pega, pega Isso Opa, olha o bichinho Olha o bichinho, safado Ah, moleque Eu fui louco ali, hein Fui apertando de boa assim, ó E consegui Tá passando um carro aqui na rua, galera Não sei se vai sair no vídeo, né Espero que não Mas vamos lá Um carro de som Vedendo pamonha Ai, cara Quase morri ali Calma Opa, opa Consegui Opa Passei de uma fase, né Deu quanto tempo de vídeo? Deu cinco minutos Então vamos mais um mapa, beleza? Esse aqui foi o mapa doze Ó, capítulo doze Vamos ler ali Peguei setenta e quatro É, cristal Consegui todos Ó, até que eu fui rápido na fase ali, ó Cinco minutos e onze Acho que é seis minutos Ou eu fui seis minutos? Não, eu fiz cinco minutos E ali morri doze vezes Agora, mapa Capítulo treze Já começo com o checkpoint aqui E o poderzinho Ah, moleque Safado Vamos esperar aqui Vai, sobe o mutro Vai, vai, vai O poder tá vindo Beleza Esse mapa aqui, galera Eu nunca fui Lembrando a vocês É totalmente novo E galera Vamos lá Deixar aquele gosteio Favorito aí Pra ajudar o mutro Beleza? Não sabe o quanto Vai me ajudar A compartilhando Esse Esse vídeo aqui No facebook Ajuda muito mesmo Poxa, tem uma parada aqui Ó que bicho ali Ai, caralho Vou morrer Tem que esperar ele vir pra cá, né? Só que eu tenho que ficar aqui embaixo Ah, o bicho voltou É safado, hein? Tem que ficar aqui embaixo Vamos lá, galera Dá aquele gostei aí Pra ajudar o mutro Ajudar muito mesmo Caraca Que que eu fiz ali, velho Ficou cabuloso agora, hein? Abri aqui, ó Eita, pô Eita Caraca Checkpoint Ainda bem que eu peguei o checkpoint ali Tá, pô Que que vai ter aqui? É, foi bem fácil Aqui Vamos lá De novo Eita Eita Beleza Consegui Opa Teve uma bomba ali Nem vi Outra bomba Ó lá Bum Pra cá não tem nada Agora é subir aqui Ó o poder Ó o poder aqui Agora eu posso trocar o poder E explodir a Parede aqui Agora eu troco o poder de novo Ó esse bicho aí Esse bicho é do mal O bicho só fica Olhando tudo ali, ó Ah, beleza Eu tenho que usar esse Depois esse Quebrei Agora Tem uma caixa Com certeza eu tenho que empurrar ela Ou não Caraca Onde essa caixa foi, velho? Ó que bicho ali Bicho vem mesmo Vai, vai Empurra a caixa Chama outro Beleza Ó Caraca, velho Eu morri ali De vacilo, hein Ó o bicho Caraca Aí, aí, aí Tá vindo Sai de pé de mim Bicho feio Ai, caraca Quase morri de novo Ó, aqui tem um laser Ah, tem que fazer essa caixa subir Caraca Cabuloso Tem que Fazer subir aqui, ó Certinho Ah, aqui tem que abrir Deve abrir aqui pra frente, ó Falei? Agora sim Eu vou conseguir subir aqui Ó o ventinho Vamos esperar Beleza Checkpoint Vamos lá E galera Comenta aí também Galera Faça qualquer pergunta Faça perguntas Sobre Jogos Sobre Qualquer coisa Que eu responda aí Porque é sempre bom Eu responder comentários Adoro responder comentários Mas como tem poucos, né Aí eu nem respondo muito Vamos esperar esse bicho Dá uma Virada pra cá De novo Alavanca aqui Eita Poxa Olha essa bola de fogo ali Nossa Caraca Que que tá atacando isso? Caraca Eita Poxa Que bicho é esse? Nunca vi na vida Vai, vai Taca de novo Ah Vou ter que quebrar aqui Matei ele Matei Que louco Ai, ai Caraca Não Vai aparecer de novo O bicho ali Foi bem na bola de fogo Do cara Vamos esperar a bola de fogo E mata ele de novo Isso Esse gás aqui Nunca acaba Que gás do mal Aqui pra cima Não tem nada Vamos esperar Ah, moleque Consegui Capítulo 13 Bom, galera Esse foi mais um vídeo De Oscura Lost Light Espero que vocês tenham gostado Como sempre Se curtiu Deixa que like Favorito Pra ajudar na divulgação Se é a primeira vez No meu canal Se inscreva Pra ajudar O Mutro Então é isso Valeu a todos Pra quem assistiu Até agora E até o próximo Viro 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 Vídeo de Oscura Então é isso Valeu a todos E... Fui Se você tá vendo Esse vídeo Pela primeira vez E gostou Não se esqueça De se inscrever Assim você vai receber Todas as novidades Em sua box Ou no e-mail Galera Também tem Um facebook É facebook.com Barra Mutrogamer E não se esqueça De me seguir No twitter Twitter.com Arroba Mutro Valeu pela atenção E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo